A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Abrindo a Bíblia, que bom que você já está aí acompanhando essa programação abençoada da Rede Boas Novas e com certeza, mais uma vez, Deus vai falar com você. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora titular do Ministério Abrindo a Bíblia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual e muito importante. Nós vamos falar sobre como vencer o desânimo. A gente percebe muitas pessoas com tantos problemas e andam cabisbaixo e andam desanimadas. Portanto, se essa é a tua situação, hoje nós vamos falar como a Bíblia nos ensina a vencer o desânimo. O desânimo é algo que acontece com todos, mas nós temos como vencer isso em nome de Jesus através da palavra do Senhor. Portanto, eu quero convidar você a convidar outras pessoas também. Nós estamos no início do programa, estamos ao vivo para todo o Brasil. E eu quero agradecer a sua companhia, ok? O programa Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus do Amazonas, a Vermelhinha, a nossa igreja querida. E eu aproveito para mandar um grande abraço e a paz do Senhor Jesus ao nosso pastor presidente, o pastor Jonatas Câmara, a nossa pastora Ana Lúcia e a todos os pastores e áreas da nossa igreja, a todos os membros. Deus abençoe grandemente. E a todos os demais, todas as outras igrejas que também acompanham e assistem diariamente este programa. E nós estamos também no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil. Você que quer estudar, e eu não digo nem apenas querer, nós precisamos estudar, nós precisamos nos qualificar. E a Faculdade Boas Novas tem aí uma estrutura maravilhosa, uma estrutura de excelência. Com certeza tem um curso aí de graduação ou de pós-graduação, que vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção para te qualificar para o mercado de trabalho. E também para te qualificar para fazer melhor a obra do Senhor Jesus. Portanto, entre em contato, peça informações e saia aí da inércia, venha se inscrever, venha participar, venha estudar na Faculdade Boas Novas. E falando ainda de estudo, a nossa igreja investe em educação. E nós temos também uma opção maravilhosa para o seu filho. Exatamente, através do IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas. Lá você vai deixar o seu filho em boas mãos, profissionais, professores muito qualificados. Uma estrutura que o seu filho vai gostar, vai ter conforto, vai ter qualidade de ensino. E principalmente, vai aprender também princípios da palavra do Senhor Jesus. Meus filhos estudam lá e eu recomendo o Instituto de Educação Boas Novas para você e para a sua família. E falando ainda dos nossos apoiadores, eu quero mandar um grande beijo à nossa pastora Nelly, da Nelly Modas. Ela que investe nesse ministério, ela que tem vestido a pastora Raquel, ela também que tem vestido a mim também. E eu quero aproveitar para mostrar esse look de hoje. Olha, essa saia linda. Vamos colocar aqui desse lado para que você possa visualizar melhor. Olha que roupa bonita, não é? Você vai estar aí elegante, bem vestida, decente, tá certo? E eu quero te convidar a fazer uma visita. O número do telefone da Nelly Modas é 991-36382. E eu quero falar também para você que está em Manaus sobre o endereço dessa loja abençoada. O endereço é o seguinte, rua 35, número 747, bairro do Japiim, próximo à Força Construtiva e pertinho aqui da Boas Novas também. E para você que é de outros estados, você pode visitar a fanpage. Vai lá no Facebook e coloca Nelly Modas, que você vai estar por dentro de todas as novidades, de tudo o que essa loja oferece para você. E falando de fanpage, deixa eu voltar para cá agora, eu quero agradecer a todos que estão curtindo a página do programa, a todos que comentam, que fazem o seu pedido de oração. Saiba que a gente está ali visualizando tudo, a produção, inclusive a pastora Raquel responde com toda alegria, com muito carinho, a participação de todos vocês, portanto quero incentivar. Você que ainda não conhece a nossa página, vai lá, clica ali na foto do programa. Você tem a oportunidade também de rever programas passados e ser edificado através da palavra do Senhor. Então curta a nossa fanpage, programa Abrindo a Bíblia. E agora a gente vai rapidinho para o intervalo, no próximo bloco vamos estar falando sobre o tema Como Vencer o Desânimo. O intervalo eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e te incentivar. Eu não sei como é que está o teu coração hoje, mas eu quero te dizer que Deus vai falar com você. Deus vai mudar essa situação em que você se encontra. Mas é necessário que você abra o seu coração, é necessário que você esteja atento à palavra de Deus. E tudo aquilo que for lançado, você se aposse, você se apodere realmente das promessas da palavra do Senhor, porque Ele tem bênçãos e tem vitória para mim e para você nesse dia. Amém? O tema do programa de hoje é Como Vencer o Desânimo. Você sabia que o desânimo é uma praga que tem realmente varrido o nosso país, varrido a nossa nação, ainda mais agora que temos vivido por um momento passado, por momentos de crise, crise na política, crise na economia, crise moral, crise espiritual também. E mais do que muitas enfermidades, mais do que muitas doenças, o desânimo tem assolado a nação, o desânimo tem assolado a vida das pessoas, inclusive de pessoas que estão dentro das igrejas. Inclusive de pessoas que possuem a palavra de Deus, que às vezes conhecem a palavra de Deus e ainda assim estão passando por esses momentos. O desânimo, ele não é privilégio de alguns. O desânimo acontece com todas as pessoas. Com certeza, se você não está passando hoje por um momento de desânimo, você já deve ter experimentado como isso é difícil e como isso é ruim. Mas nós vamos aprender hoje que a palavra de Deus, ela é um antídoto e ela tem as ferramentas necessárias, ela tem o remédio necessário para curar essa doença do desânimo. Amém? É interessante que essa doença, essa situação do desânimo, ela é universal. Nenhum de nós está imune, nenhum de nós está isento de passar por um momento de desânimo. Todo mundo que você conhece já esteve desanimado em um ou outro momento. A diferença está em que se eu vou sair dessa fase ou não, se eu vou me esforçar para sair disso ou não. Porque tem pessoas que ficam naquele desânimo e ficam curtindo aquele desânimo. E aí vem alguém e ora, vem alguém e dá uma palavra e aquela pessoa insiste em ficar ali. Eu quero dizer para você que nós precisamos reagir a isso. É um versículo que diz assim, nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nós temos que resistir ao desânimo também. Nós temos que não aceitar essa situação e nós vamos aprender no programa de hoje com a palavra do Senhor. Como nós podemos sair dessa situação que é extremamente desagradável, extremamente ruim para nós, para a nossa família e que entristece o coração do Senhor. O desânimo também, ele é recorrente, você sabia? Desanimar uma vez não lhe dá imunidade a essa doença. Tem doença que quando a gente tem uma vez a gente toma remédio e aí nunca mais a gente tem, não é? Mas o desânimo não é assim. Talvez você já tenha experimentado o desânimo uma, duas, três, quem sabe várias vezes. Dependendo também do tipo de temperamento que você possui, tem pessoas que têm mais facilidade ao desânimo. Isso acontece também. Mas nós podemos aprender como blindar o nosso coração, como blindar a nossa mente com a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é escudo, ela é proteção. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa fortaleza, ele nos blinda, ele nos cerca e nós podemos estar protegidos. Amém? O desânimo também, ele é altamente contagioso. Talvez até você esteja hoje desanimado porque você conviveu com pessoas tão desanimadas que essa doença ruim passou para você. Não sei se você já percebeu, existem pessoas que são altamente negativas, pessoas que chegam no ambiente e só reclamam, e só murmuram, e só falam mal da vida. Não é verdade? E isso é contagioso. Portanto, nós devemos estar curados. Nós devemos buscar essa cura do Senhor. Porque nós não vivemos isolados no mundo. Nós temos família, nós temos amigos, nós temos irmãos. E nós precisamos, como templos do Espírito Santo, você carrega a presença do Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo, ele não é triste. O Espírito Santo não é para baixo. O Espírito Santo não é negativo. Pelo contrário, ele é alegre, ele tem esperança, ele tem alegria, ele tem motivação. E tudo isso que ele tem, ele pode derramar na sua vida e na minha vida. Amém? Sem dúvida, o desânimo é uma arma muito poderosa que o diabo tem usado para fazer com que muitos dos nossos irmãos vivam uma vida sem propósito. Vivam uma vida sem esperança. Desistam de sonhar. Desistam de fazer obra de Deus. Desistam de cuidar até mesmo da sua própria família. Então, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do que que isso traz para a vida de uma pessoa que aceita o desânimo como algo normal, como algo natural, como algo que precisa ficar ali. O desânimo impede-nos de ser o que Deus tem planejado para nós. O desânimo esconde a beleza da vida. Ele asfixia e afoga as nossas ambições que temos para com o nosso Deus. Ele mistura-nos a multidões de perdedores e fracassados. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não te chamou para o fracasso, mas ele te chamou para ser vitorioso. Ele te chamou para ser mais do que vitorioso. A Bíblia nos fala assim, nós temos o Senhor Jesus e quem tem o Senhor Jesus na sua vida, ele é mais do que vencedor. Amém? E que essas palavras já comecem a entrar no teu coração e a entrar na tua mente. Blinde agora a sua mente, querido, porque nesse momento em que nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus, o inimigo também contra-ataca. E começa, às vezes, a tentar lançar pensamentos do tipo, é porque não é contigo que está acontecendo, é comigo, porque não sabe a situação, porque isso não vai mudar mesmo. Está repreendido em nome de Jesus. Tem um versículo na palavra de Deus que eu gosto muito, o apóstolo Paulo nos ensina a blindar a nossa mente. Nós temos que ter a mente de Cristo. E a Bíblia fala que nós temos que levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Quando você aceita o fracasso, você está em desobediência. Esse pensamento está em desobediência com a vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável por você e para você. O Senhor não tem pensamentos de morte para você. O Senhor não tem pensamentos de derrota. O Senhor não tem pensamentos de que você esteja ali, cabisbaixo, para baixo. Isso acontece na vida do cristão? Acontece. Mas é momentâneo. Nós não podemos nos acostumar com isso. Nos agarrar a essa situação. Sabe o que Satanás quer nesses momentos? Nos isolar. Colocar você dentro de um quarto trancado, escuro. Aí você não toma mais banho. Aí você não troca de roupa. Aí você não se arruma. Aí você não se alimenta. E com isso ele vai te vencendo. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje é dia de vitória para você. Hoje é dia de você levantar a cabeça. Hoje é dia de você se levantar dessa situação. Hoje é dia de você se reerguer e tomar posse novamente das promessas do Senhor para a tua vida. Do Deus que é todo poderoso. Deus que é imbatível, que é invencível. E que faz de mim e de você uma pessoa vitoriosa também. Amém, querido? O desânimo ele traz muitas coisas ruins para a nossa vida. Ele faz com que as dúvidas controlem as nossas ações. Sabe? Surge uma situação. Ah, vamos fazer isso? Surge uma oportunidade de fazer a obra. E você começa. Ah, não, mas será? Não, acho que eu não vou conseguir. E aí você começa a perder as oportunidades que Deus coloca na tua vida. Alguém te convida para fazer uma festa. Alguém te convida para uma reunião com amigos, com a família e você começa a dizer não. Alguém te convida para ir para a igreja. Alguém te convida para ir para um evento que vai te edificar. Ah, não vou não. Ah, vou ter que pegar ônibus. Ah, não tenho roupa. Começa a dar desculpa. Porque lá dentro o inimigo tem tentado te isolar. E o isolamento, ele é muito perigoso. Ele é muito danoso para as nossas vidas. Nós não podemos nos isolar. Querido, se exponha. Se exponha. Se exponha. Peça ajuda. Esteja com pessoas. Ninguém foi feito para ficar sozinho. Lá no começo, né? Deus fez o jardim do Éden. Cercou ele de um monte de coisas lindas. De animais, de árvores, de frutas. De tudo aquilo que era maravilhoso. Deus fez o homem. Colocou o homem ali dentro. Só que daí, Deus viu que o homem não estava feliz. Porque o homem estava só. Não é? Então, você não nasceu para estar sozinho. E tira essa coisa da sua mente. De que ninguém lhe ama. De que você não é importante. Isso é mentira do diabo. Você é importante. Deus criou você. E se você tem fôlego de vida. É porque os propósitos de Deus não terminaram ainda na sua vida, querido. Agora você precisa decidir. Acreditar na palavra de Deus. Se apossar. E mudar de atitude. Existem pessoas que, ah, eu aceito. Eu creio. Mas continuam na mesma. Continuam na mesma. E a partir de hoje, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Que é essa palavra, que não é minha. Mas é a palavra do Senhor. É a Bíblia Sagrada. Ela vai entrar no teu coração como um antídoto contra o desânimo. Como um remédio que traz cura para o teu coração e para a tua mente. E você vai se posicionar como um guerreiro. Você vai defender a sua mente. Defenda a sua mente. Defenda o seu coração. E essa defesa está em nós conhecermos a palavra. Tomarmos posse dela. E vivermos. Colocar em prática. A Bíblia, querido, ela pode até estar aberta assim, ó. Como está aqui. Né? Eu posso ter um milhão de Bíblias e deixar a Bíblia aberta. Se eu não ler a palavra. Se eu não entender e colocar ela dentro de mim e viver. A minha vida vai continuar da mesma forma. E não é isso que Deus quer. Deus quer mudar a tua situação de forma radical. E olha, não espera para o fim do ano. Não espera para o ano que vem. Não. Isso pode acontecer hoje. Hoje. Porque Deus é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O desânimo, ele tenta também paralisar a nossa fé. Fé é acreditar. É acreditar naquilo que parece impossível, mas você acredita que pode acontecer. E deixa eu te dizer, querido, aumenta a tua fé. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pede, de tudo aquilo que você deseja, de tudo aquilo que você sonha. Em todas as áreas da sua vida. Em todas elas. Deus pode realizar o desejo do teu coração. Pode te surpreender na tua vida emocional, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida ministerial, na tua vida espiritual. Deus tem coisas novas para você. Deus tem um novo tempo para você. As águas do Senhor, elas se movimentam. Para quê? Para trazer novidade de vida. Para mim e para você. Portanto, em nome de Jesus, se levante hoje. Você não precisa nem esperar terminar o programa hoje, nesse momento. Aqui nesse bloco, você já pode tomar posse da palavra do Senhor. Se senta. Se senta. E abre o teu coração. E te dispõe para ficar de pé diante do Senhor. Para ficar de pé diante dessas circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa. E não é só você que sofre nesse mundo. Não é só você que tem problemas. Todos nós temos. Mas quando nós temos o Deus, que pode todas as coisas, nós podemos acreditar nele e contar com a ajuda de Deus. Para nos tirar dessa situação. Seu problema é financeiro? O Senhor Jesus. O Senhor Deus é Jeovagire. É o Deus da provisão. O teu problema é na tua família? É no teu casamento? Foi o Senhor que criou a família? Foi o Senhor que criou o casamento? E Ele pode restaurar. Agora eu tenho algo comigo. Deus pode fazer todas as coisas. Mas Ele nos ensina que nós temos que fazer a nossa parte. E é nesse momento que nós precisamos ser guerreiros. Deixar de ser covardes. E nos posicionar. E passar a agir. Talvez você se entristeceu porque você orou, pediu, pediu, Deus não fez a parte dEle. E você está fazendo a sua parte? Para que o teu casamento esteja restaurado? É muito fácil só pedir oração. É muito fácil só orar para Deus fazer. E a tua parte? Você está fazendo? Aí talvez você pergunte, mas pastora, qual é a minha parte? Leia a Bíblia. O Senhor vai te instruir. O Senhor vai te ensinar. É o teu esposo que saiu de casa ou está querendo sair? Querida, faça a sua parte. Aprenda com a palavra do Senhor. Busque aprender como fazer. É o problema com teu filho que está rebelde, que se distanciou dos caminhos do Senhor. A Bíblia nos ensina como criarmos os nossos filhos. Agora se você for deixar o teu filho ser criado pela televisão, pela internet, pelas redes sociais, pelos amigos da escola, aí não vai dar certo. E aí Deus não tem como operar um milagre porque isso depende também de mim e de você. Isso também depende da nossa postura e da nossa obediência. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é cheia de promessas. Promessa de vitória, de restauração, de restituição, de muitas coisas. Mas toda promessa, ela antecede uma condição. Se me ouvir, descomereis o melhor dessa terra. Se me obedecer, dizer eu vou fazer isso na tua vida, eu vou te dar vitória. Sempre tem uma condição, querido. Nós precisamos nos levantar. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você é capaz de obedecer a palavra de Deus? Sim. Você é capaz de liberar perdão. Você é capaz de perdoar. Você é capaz de fazer aquilo que o Senhor tem te chamado pra fazer. Se você tem sido covarde até hoje, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida que tá repreendido. Espírito de covardia. Porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Se o Senhor tá te chamando pra fazer algo, Ele vai te capacitar. E você precisa acreditar nisso. E dar um passo de fé. E aceitar o convite do Senhor. E aceitar o chamado de Deus pra sua vida. Amém? Te levanta daí, querido. Te levanta daí. O Senhor é contigo. Ele tem um tempo novo pra sua vida. O Brasil tá em crise, mas nós estamos em Cristo. A nossa expectativa, a minha expectativa, a tua expectativa, tem que ser de vitória. Tem que ser de melhoria. Tem que ser de crescimento. Tem que ser de bênção. Porque nós servimos um Deus que faz todas essas coisas. A nossa expectativa é de cura. A nossa expectativa é de restauração. A nossa expectativa é de ver a luz de Cristo brilhando através das nossas vidas. Amém, querido? Amém? Que o Senhor comece a agir na tua vida e que você permita que o Espírito Santo de Deus que tá aí do teu lado e tá falando contigo. Que você permita que Ele te cure hoje. Através do poder da palavra de Deus. Amém? Nós temos aqui algumas orientações que a palavra nos dá de como vencer o desânimo. E a primeira delas é Traga a sua memória todos os triunfos e conquistas do passado. Ao invés de ficar remoendo a tua situação de hoje, do que é que está acontecendo. Começa a anotar. Pega um papel e uma caneta aí. Sério, pega um papel e uma caneta. Começa a anotar. Todas as vitórias que o Senhor já te deu. Todos os livramentos que o Senhor já te deu. Todas as vezes que Ele já respondeu a tua oração. Coloca do mais simples ao mais grandioso que Ele já fez na tua vida. Eu tenho certeza que se você olhar pra trás e buscar na sua memória Todas as vezes que o Senhor já fez coisas grandes na tua vida. Todas as vezes que Ele te curou. Todas as vezes que Ele te deu o livramento de morte que você sabe. Fora aquelas que a gente não sabe. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Quantas vezes o Senhor te livrou de acidente. Te livrou da violência. Te livrou da morte. Te livrou de tantas coisas ruins. E você, se você tá aí, tá vivo, tá respirando? Amém? Tá respirando? Então dê glória a Deus porque o Senhor tem preservado a tua vida. O Senhor tem te guardado. O Senhor tem te protegido. Porque Ele é um Deus que é poderoso e cuida dos seus. Olha, a Bíblia tem vários versículos que podem alimentar a nossa fé, a nossa esperança nesse dia. Anota aí pra você encher a sua mente com a palavra de Deus. Salmo 34, versículo 17, diz assim, Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Olha que versículo poderoso. A Bíblia está dizendo aqui que os justos clamam. E qual é o momento que a gente clama, gente? É no momento que tá na bonança? É no momento da festa? Não. A gente clama quando a coisa tá ruim. A gente clama quando a situação fica preta, como a gente diz, né? Quando a situação foge do nosso controle. Quando a situação está em calamidade. Nós clamamos ao Senhor. Isso acontece com todos nós. Os justos clamam. Aí olha só o que acontece. O Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Quando nós clamamos ao Senhor. O Senhor vem e intervém nessa situação. O Senhor vem e muda esse quadro. Amém? Tome posse do socorro do Senhor. Tome posse desse livramento, dessa tribulação que você está vivendo. Que você está passando. Talvez você esteja vivendo isso há tanto tempo, não é? Decida. Dá um basta nisso. E como é que eu decido, pastora? Eu decido quando eu acredito na palavra de Deus. Eu tomo posse disso. E eu faço o que a palavra está me orientando a fazer. E eu acredito. Eu acredito. Pode até tá doendo ainda. Tá doendo. Mas acredite na sua cura. Acredite na sua vitória. Você tem orado por alguém e essa pessoa não tem mudado? Mas comece a olhar pra essa pessoa com os olhos de Jesus. Porque o Senhor olha pra gente. Ele não olha pra gente focando os nossos defeitos, as nossas debilidades. Ele olha pra gente focando já lá na frente. Ah, quando a minha filha tiver madura espiritual, eu vou usar a vida dela. Eu vou usar a vida dele. Eu vou transformar. Jesus quando olhava pra Pedro, ele não enxergava simplesmente aquele homem afoito. Aquele homem agoniado que ele era. Aquele homem inconstante. Mas o Senhor, ele já olhava pra Pedro ali lá na frente. Maduro espiritual. Ganhador de almas. Não é? Aquele que iria dar continuidade ao ministério de Jesus. Ao trabalho com a igreja. Da mesma forma o Senhor olha pra mim e pra você. Receba essa palavra, querido. Nós vamos agora rapidinho para o intervalo comercial. Nós estamos falando no programa de hoje sobre como vencer o desânimo. E eu quero que você receba desde já a vitória do Senhor na sua vida, no seu coração. Intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. O tema de hoje é como vencer o desânimo. E a melhor forma de vencer o desânimo é ouvindo a palavra de Deus, crendo nela, tomando posse dela. E eu separei aqui alguns versículos pra que você possa guardar, se possível anote. Anote aí num caderno, num papel, no seu celular, anote na sua Bíblia. Pra que você possa estar o dia inteiro, ali 24 horas, tomando esse remédio que é a palavra de Deus. Tomando esse antídoto contra o desânimo. Amém? A palavra fala assim, olha, 1 Pedro 5, 6 e 7, diz assim. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Querido, que palavra poderosa. Pra mim e pra você. A primeira coisa, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. E reconhecer que precisamos dEle. Reconhecer que dependemos dEle. Reconhecer que precisamos da ajuda dEle. E isso aqui, deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração agora. Se humilhar diante do Senhor e reconhecer que nós dependemos dEle, Às vezes as pessoas pensam que é simplesmente diretamente a Deus. Mas deixa eu te falar, quando a gente reconhece isso, essa nossa postura de dependência, de precisar de Deus, isso também se refere a uma liderança espiritual aqui na Terra. Você tem pastor? Você tem um líder espiritual? Você tem um discipulador? Ou alguém que te acompanha, ou você é solto no mundo? Ah, Deus fala diretamente comigo, e é papo reto, é daqui pra de lá. Tem gente que é assim, né? Deixa eu dizer pra você que nós precisamos de ter uma cobertura espiritual. Tem crentes hoje que vivem pulando de galho em galho. É igual aquela pessoa que não tem um cônjuge certo, e fica, né? Aquele homem que arruma um monte de mulher, tem um monte, mas não tem nenhuma, e está em pecado. Ou aquela mulher que não tem um marido, mas tem um monte de amantes, um monte de situações, um monte de casos, e na verdade não tem nenhum, e está em pecado. E existem muitos crentes também dessa forma, né? No sentido espiritualmente falando. Vai pra oração na casa da irmã Chiquinha, vai pra campanha na igrejinha, vai pra não sei mais pra onde, vai pra vigília na outra igreja, vai pra não sei o quê. Porque, querido, em nome de Jesus, aprenda a palavra de Deus. Fique na sua igreja, fique com o seu pastor, com a sua pastora, porque é ele que cuida de você, é ele que intercede por você, e é ele que vai prestar conta diante de Deus pela sua vida. Agora, se você anda em desobediência, se você não vai pra igreja, se você não obedece a sua liderança, aí o seu sangue não será cobrado do seu pastor, nem da sua pastora. Mas é importante que se diga isso. Muitas pessoas estão nessa situação de desânimo, de fracasso espiritual, porque não tem uma liderança, ou melhor, tem uma liderança, mas não se sujeitam a ela, mas não estão em obediência a ela, e acham que estão se humilhando diante de Deus, se sujeitando a Deus. Não tem como eu me humilhar, me sujeitar diante do Senhor, se eu não me sujeito a um homem e a uma mulher, que é o meu líder espiritual, que é o meu pastor, que é a minha pastora. Se você está em desobediência com o seu pastor, querido, não se engane, não pense que você está bem com Deus, porque Deus não gosta disso. Deus instituiu, estabeleceu pessoas para cuidar da nossa vida, e nós devemos honra, gratidão, respeito, obediência a essas pessoas. Talvez você diga assim, mas pastora, são homens falhos como eu. Verdade, homens falhos, homens limitados, homens mulheres que são limitadas, mas o Senhor colocou uma unção sobre a vida dessa pessoa, para desatar a tua vida. Se eu não sou a sua pastora, talvez eu não tenha como te desatar. Mas o teu pastor, por mais humilde que seja, talvez o teu pastor não esteja pregando na televisão, talvez ele não tenha esse chamado, talvez ele esteja lá naquela igrejinha simples, onde o Senhor te chamou e te colocou. Mas é ele, é unção que está sobre a vida dele, que vai mudar a tua situação. Procure o seu pastor, procure a sua pastora, peça perdão, por muitas vezes não ouvir. Às vezes o pastor, o líder chega e diz, meu filho, eu sinto de Deus que você devia fazer assim, o Senhor me falou para você fazer isso assim, assim, e dá o comando, mas a pessoa, não, vou falar com Deus e vamos ver o que Deus vai dizer. O que Deus vai dizer é aquilo que o teu pastor está falando, é aquilo que o teu pastor está orientando, porque é esse homem e essa mulher que o Senhor levantou para cuidar de você. não esteja solto no mundo como uma criança abandonada, que fica perambulando pelas ruas. Não esteja dessa forma, esteja debaixo de uma cobertura. Procure um pastor, procure uma igreja, permita-se ser cuidado pelo Senhor através de um homem, de uma mulher de Deus, que pode até ser falho, mas que vai estar ali e tem uma unção, otorgada pelo Senhor, para mudar a tua situação, para te abençoar, para repreender todo o mal na tua vida. Amém, queridos? Portanto, esse se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, pode também significar isso. Talvez você pense que esteja bem com Deus, mas você não está bem com o seu líder. Talvez até você obedeça o seu pastor e a sua pastora, mas o teu líder de célula você não respeita, porque ele tem quase a mesma idade que você, porque ele tem menos tempo de fé do que você. Isso é vergonhoso para você, porque se ele tem menos tempo de fé do que você tem, era para você estar ali. Por que você não está? Porque você não se dispôs nas mãos do Senhor. E quando a gente faz isso, a gente sofre consequências. A obra de Deus não vai parar jamais. Quando nós não nos colocamos à disposição de Deus, Deus salva outras pessoas. E quando essas pessoas se colocam à disposição, Deus usa essas pessoas e honra essas pessoas. Portanto, quem é a tua liderança? Teus pais, teu esposo, teu líder de célula, teu líder de rede, teu pastor, tua pastora. Teu chefe também é teu líder, sabia disso? O teu chefe também? Aí você na igreja obedece todo mundo. No teu trabalho, desonra, fala mal. Teu chefe fala uma coisa, você fala duas. Teu chefe fala uma coisa para você fazer e você não faz. Está em desobediência, está desonrando o nome do Senhor. Você é testemunha de Cristo. Você leva o nome de Cristo e você tem que dar um bom testemunho. Sabia disso, querido? Tem gente que pensa que a vida cristã se resume à igreja, se resume à congregação. Se eu for para o culto, me comportar direitinho ali na igreja, está tudo bem. Não, não é assim. A nossa vida cristã, ela tem que ser vivida de uma forma em todos os ambientes. Eu tenho que ser crente no meu trabalho, eu tenho que ser correta no meu trabalho, eu tenho que ser correta lá na minha célula, lá no meu departamento, lá na minha congregação. Eu tenho que ser leal ao meu pastor para que a maldição não me alcance. Pelo contrário, para que a bênção de Deus corra atrás de mim e me alcance. Se você quer prosperar, se você quer sair dessa situação de desânimo, de fracasso, querido, decida obedecer a palavra do Senhor. Sabe? Eu falo isso assim porque eu acredito nisso. Eu acredito na palavra de Deus. E que o Espírito Santo consiga gerar fé no teu coração através da palavra. Fé, mudança de atitude, mudança de atitude, mudança de atitude. Se você está cansado de colher o que você está colhendo, muda a tua semente. E que semente é essa, pastora? Essas sementes são as tuas palavras e são as tuas atitudes. Quando você começar a falar diferente, a falar de bênção, a falar de vitória, a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Mas, pastora, está um caos. Está um caos, mas a Bíblia diz que vai florescer. A Bíblia diz que a situação vai mudar. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso e que você é mais do que vencedor. Então é isso que tem que sair da sua boca. É isso que tem que entrar no teu coração e sair dos teus lábios. Mude as suas atitudes. Amém? Mude as suas atitudes. Tem outros versículos aqui que eu quero compartilhar com você. Filipenses 4, versículo 7. Anota aí. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe por que você está desanimado? Ou por que você estava desanimado? Porque Satanás setou a sua mente e atingiu o seu coração. Sabe como é que ele seta a mente, querido? É quando ele começa a soprar pensamentos diabólicos, pensamentos do inferno. De que tipo? Que você não presta, que você não é amado, que ninguém se importa com você. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Você é amado, você é importante. Agora, talvez você esteja também colhendo o fruto dos seus atos. Quando eu não dou a importância para as pessoas, quando eu não respeito as pessoas, quando eu não amo as pessoas, eu vou colher também coisa ruim. Então, eu tenho que passar a semear coisas boas, a semear amor ao próximo. Qual é o principal mandamento que Jesus fala na sua palavra? É o amor. Amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo. Você tem semeado isso? Quem ama respeita, quem ama se preocupa, quem ama dá ouvidos, quem ama não suspeita mal, quem ama não fala mal, nem na frente nem por trás. Quem ama ajuda, quem ama estende a mão, quem ama intercede. Você tem semeado essas atitudes para o seu próximo? Passa a semear. Você vai ver que a sua colheita vai mudar. Aquilo que você vai começar a colher vai mudar. Agora, toda semente, ela leva um tempo para nascer, não é? Não pense que você vai começar hoje a semear o bem e que daqui a duas horas você já vai colher. Não é assim. Existem sementes que nascem rápido, existem outras que não, que demoram um pouquinho. Mas, independente disso, a Bíblia diz assim, olha, não vos cansei, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos. Você tem feito o bem e não tem recebido? Não desista, continua fazendo o bem, continua obedecendo a palavra, continua com a tua fé, continua com a tua célula, continua na tua igreja, continua honrando o teu pastor, continua obedecendo o teu líder, continua confiando no Senhor. No tempo certo, você vai colher frutos disso. E esses frutos serão frutos de vitória, frutos de bênção e de paz. Deixa eu compartilhar com você esse outro texto aqui de Jeremias 29,11. Diz assim, Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E quando o Senhor fala de futuro, todo mundo vai ter um futuro, né? Ele pode ser bom, pode ser ruim. Aqui o Senhor está falando de um futuro glorioso, de um futuro próspero, de um futuro feliz, de um futuro abundante na presença do Senhor. De um futuro com saúde plena. Sabe o que é saúde plena? Não é só a saúde física, talvez você tenha saúde aí para dar e para vender. Mas e como é que está o teu interior? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua mente? Será que a tua mente não está enferma? Mas o Senhor tem cura para você, cura para o teu coração, cura para a tua mente. O Senhor quer destruir toda a fortaleza, todo o sofisma, toda a palavra que tenta confundir a tua mente. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, querido, coloque por terra, não aceite. Guarde a sua mente disso, em nome de Jesus. Outra situação para que a gente possa vencer o desânimo. Elimine todas as influências negativas da sua vida. Vamos lá. Você está desanimado. Aí você começa a assistir programa de tragédia. Tem uns jornais que são deprimentes. Eu sou jornalista, mas tem uns que eu me recuso a assistir porque tem alguns programas que exploram a miséria, exploram a maldade, exploram a violência. A gente termina de assistir um programa desse totalmente deprimido, achando que nada presta no mundo, ninguém presta e que a nossa vida vai fracassar. Então, querido, para de assistir isso. Para de assistir. Começa a assistir coisa que vai te edificar, que vai te trazer para perto de Deus, que vai te trazer para perto da tua vitória. Que maravilha que você está aí do outro lado. Você está assistindo um programa como esse, que abre a palavra de Deus e passa uma hora em rede nacional pregando, compartilhando a palavra, compartilhando as promessas que o Senhor tem. Guarda a tua mente. Com quem você tem andado? Você tem andado com pessoas que falam coisas obscenas, pessoas negativas, pessoas rebeldes, que vivem reclamando das autoridades, reclamando dos pais. O nosso pastor Jônatas nos conclamou agora recente a um período de um mês de consagração. E eu achei interessante aquilo que o Espírito Santo orientou a ele. Que nós deveríamos fazer um jejum, o jejum de alimentos, e também um jejum de língua. Porque tem gente que até jejua, mas a língua é grande e que não cabe. A língua é tremenda. E aí a pessoa reclama de tudo, a pessoa amaldiçoa todo mundo, ninguém presta, ninguém faz nada certo, e é aquela pessoa negativa. Você tem andado com pessoas assim, querido? Ou você é assim? Se você é em nome de Jesus, decida mudar. Treine. Ah, pastor, eu já tentei, não consigo. Treina. Treina. Eu não sou boa de exercício físico, mas se eu treinar todo dia, eu vou ficar boa. O Senhor, ele deu pra gente essa capacidade. Eu não sabia tocar violão, mas eu comecei a tocar. E tocava tudo errado e tal, tocava, tocava. Quando eu comecei a me dedicar, eu comecei a aprender. E isso vale pra todo mundo. Aquilo que você não sabe, comece a treinar. Comece a treinar. Faça todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, o máximo de tempo possível. Você vai ficar bom nisso. Se você é uma pessoa negativa, comece a treinar a ser uma pessoa positiva. Escreva. É igual, é um ensinamento. Escreve lá. O Senhor é bom. Senhor, muito obrigado por isso. Olha que árvore linda. Senhor, obrigado pelo alimento. E comece. Comece. E vá colocando isso na sua vida. Quando você fizer isso bastante, vai chegar um momento que vai sair naturalmente. E você vai converter a sua visão e as suas palavras em palavras positivas. A Bíblia diz que se o teu olho for ruim, teu corpo todo vai estar em trevas. Mas se o teu olho é bom, se você não é aquela pessoa maldosa, murmurona, que reclama e tal, o teu corpo vai estar em luz. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o Senhor é o Pai das luzes. Então tudo aquilo que ilumina, tudo aquilo que é bom vem de Deus. E é o que Ele tem pra mim e pra você. Portanto, se afaste de coisas. Outra situação. Tem gente que gosta de música de sofrência, né? O pessoal tem mania agora falar, ah, a música da sofrência. Aí você vai lembrar lá do arco da velha, né? Do tempo do ronca, como eu gosto de dizer. Lá antigamente. Aí começa a ouvir a música da sofrência. Pra quê? Pra sofrer. Só pode. Querida, em nome de Jesus, tira esse CD, troca essa música. Coloca uma música de louvor, uma música de vitória, pra que você possa expressar isso com os teus lábios. Mas, pastora, eu não tô alegre. Mas vai ficar, em nome de Jesus, começa a declarar, aí eu vou ficar alegre, eu vou ficar alegre. Eu vou ter vitória, o Senhor vai me tirar dessa situação. Amém, querida? Amém? O tempo corre. E por último, rapidinho, quero só dizer pra você, outro antídoto pro desânimo. Comece a compartilhar coisas boas. Liga pra alguém, manda um WhatsApp pra alguém de alguma coisa boa na tua vida. E você, olha, eu tô vivo hoje, glória a Deus. A minha família está comigo, glória a Deus. Jesus me ama, glória a Deus. O meu nome tá escrito no livro da vida. Glórias ao Senhor. Amém? O Senhor tem vitória pra você. Que você tome posse da palavra de Deus. Que você se levante hoje. Troque as suas vestes físicas e espirituais. E viva o melhor de Deus na sua vida. Amém? A gente vai pro intervalo rapidinho. Não saia daí que no próximo bloco nós vamos orar. Agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. E nesse bloco a gente vai estar orando ao Senhor, intercedendo a Deus pelo seu pedido de oração. E mais uma vez eu quero agradecer a todos que conseguiram ligar. Você que tentou, mas não conseguiu. Nós vamos interceder também por você. Que você seja alcançado por esta oração. Agradecemos também você que fez o seu pedido de oração através da nossa fanpage. E mesmo depois do programa você pode acessar o Facebook e colocar ali Abrindo a Bíblia. Você vai ver a foto da pastora Raquel. E você vai poder também deixar o seu comentário, fazer a sua sugestão. E principalmente deixar o seu pedido de oração. Para que nós possamos estar intercedendo ao Senhor pela sua vida, pelas suas causas. Amém? Eu quero agradecer aqui a participação da Cristiane de Manaus. Ela pede oração pelo esposo Webster. Que está desviado e está com uma amante há três meses. Cristiane, tome posse da palavra do Senhor, querida. A Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, tome posse disso. Ore ao Senhor. Busque em Deus a sua parte para reconquistar o seu esposo. E peça ao Senhor que liberte ele. Eu acredito nisso. Eu acredito na restauração da tua família, do teu casamento. Da tua vida, querida. Eu libero essa palavra de restauração. Sobre você e a sua casa. Na autoridade do nome de Jesus. Amém? A Rita Rodrigues, aqui de Manaus. Um abraço, Rita. Ela pede oração por saúde. Pela vida financeira. Porta de emprego. Salvação por salvação da família e libertação. Eita, Rita. É muita bênção, né, querida? Creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido, que você tem pensado. Amém, querida? E você está falando aqui sobre essa parte financeira. Porta de emprego. A sua vida financeira. Em nome de Jesus, coloque os princípios da palavra de Deus em prática na sua vida, querida. Dízimos, ofertas, primícias, semeaduras. Aquele que semeia vai colher. E aquele que é fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, Rita. O Senhor promete abrir a janela do céu. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei como é a tua situação aqui. Mas o Senhor pode abrir as janelas do céu para você. E te dar uma porta de emprego. Ou te dar uma visão empreendedora. Contanto que Ele vai prover a sua vida e a sua casa, querida. Em nome de Jesus, receba essa palavra na sua vida. O Manuel Monteiro, aqui de Manaus, também. Ele fala que é cadeirante e pede oração. Porque ele não está andando por causa de um acidente. Manoel, a Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que em muitas situações é difícil e a gente não consegue entender. Mas creia no Senhor e ame o Senhor. Porque Ele é poderoso, querido, para te levantar dessa cadeira. E para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Deus é contigo, meu irmão, em nome de Jesus. O Lauro pede oração por saúde. Ele vai fazer uma cirurgia na próstata. Claro que o Senhor seja contigo e te dê vitória. Em nome de Jesus. A Meire de Manaus pede oração pela sua mãe, Cássia. Pede oração por saúde, por sua família e vida espiritual. Estaremos orando, Meire, em nome de Jesus. A Helena, da participação aqui pela fanpage. Legal. Pede oração pelo filho, Alberto Júnior. Estaremos orando também. E a Conceição Mendonça, do Novo Aleixo, aqui de Manaus. Manda um abraço à pastora Daniela, que assiste o programa todos os dias. Que bênção, irmã Conceição. Um beijo para você. Obrigada pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Vamos orar nesse momento? Ore comigo. Feche os seus olhos. Levante a sua mão e tome posse da vitória do Senhor na tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos como igreja agora, Senhor, em todo o país. Aqueles que estão assistindo, erguendo as nossas mãos. Nós depositamos, Senhor, a nossa fé em Ti. E te pedimos, Deus, que Tu movas o Teu braço, Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Que fizeram pedidos de oração, por telefone, pela fanpage. Aqueles que não conseguiram, Senhor, mas estão aí do outro lado dessa tela. Clamando a Ti, Senhor, ouve a nossa oração, responde, Pai. E manifesta o Teu milagre nas nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, assim, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Tome posse da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a Tua força. A alegria do Senhor é a Tua força. E te fará prosperar. Amém. Obrigada pela companhia. O Senhor te abençoe, te dê um dia de vitória. E até o próximo programa, se assim Deus permitir.